Você já fez uma ligação de prospecção onde você não consegue avançar com o Prospect e logo, logo ele te descarta desligando a ligação e você não avança? Então, é bem provável que você esteja perdendo grandes oportunidades de negócio por não estar prospectando da maneira correta. Eu tenho reparado que existe mais ou menos um padrão dentro de como os SDRs vêm prospectando, fazendo ligações frias e, consequentemente, trazendo pouco resultado. Cara, se põe no lugar da pessoa que está do outro lado. Como que é mais ou menos que eu escuto ligação e como muitas vezes me ligam tentando me vender alguma coisa? Olá, aqui é o Tiago, eu vendo copiadoras e gostaria de saber se você tem um pedido de copiadoras para a minha empresa. Cara, do outro lado da linha, tocou o telefone, a gente olha para o BIP e olha, que ligação é essa? Será que isso é uma ligação de prospecção ou é alguém que eu conheço? Assim que a gente atende, a pessoa fala muito rápido e você não consegue guardar o nome da empresa e quem é que está falando contigo. Aí você fica, caraca, quem é esse cara? Quem é esse cara? E você dá pouca atenção para o que ela está falando. Na cabeça do teu prospect, existem duas coisas. Isso é importante ou eu preciso fugir disso? Sempre o ser humano, se você olhar para a neurolinguística, a gente tem dois princípios básicos. Lutar ou correr. E a gente está sempre pensando, isso é algo que me interessa ou é algo que eu preciso fugir? Como você faz para mudar radicalmente a tua prospecção? Existem duas características importantes que fazem com que uma prospecção outbound, uma ligação fria, funcione da maneira correta. Contexto e personalização. Você não está ali para vender necessariamente o teu produto ou o teu serviço. Você está ali para migrar o cara de alguém que não te conhece para alguém que gostaria de conhecer melhor o seu produto. É igual no namoro, igual no inbound. Você não pega um lead frio e direto vende o teu produto. Você vai avançando ele de etapa em etapa. E isso tem que ficar muito claro. Como é que é a melhor maneira de você prospectar? Primeiro, cara, se apresenta com segurança e com firmeza, deixando claro de onde você está ligando e por que você está ligando. A gente chama isso de contexto e personalização. Olá, aqui é o Thiago, da Growth Machine. Eu reparei na sua empresa que recentemente você assumiu o cargo de vendas. E eu tenho ajudado uma empresa muito parecida com a sua a bater as suas metas. Hoje é um desafio para você conseguir bater essas metas? Preste atenção. Primeira coisa, olá, aqui é o Thiago, do Growth Machine. Pausa. Do outro lado, a cabeça do teu prospect está, Thiago, Growth Machine. Uau, o que será que é isso? Em seguida, vem com um benefício. Então, eu te liguei, porque olhando no seu LinkedIn, olhando no seu blog, olhando no seu site, ou eu fiquei sabendo que você tem um contexto e você tem uma justificativa muito clara do por que você está fazendo aquela ligação. Beleza, o cara sabe quem eu sou e o cara pesquisou sobre mim. O próximo passo é, esse é um mala tentando me vender alguma coisa ou algo interessante que vai ser útil para a minha empresa? Cara, se põe no lugar da pessoa que está lá na outra ponta. O cara tem desafios, precisa vender mais, gente cobrando. Ainda mais se ele acabou de assumir a função de gestor, de gerente, de coordenador de vendas. Ele está inseguro, precisando de se provar. Se você souber dar a pitada certa de curiosidade e mostrar que você ajudou uma empresa do mesmo segmento ou parecida com a dele e tal, você já ganhou a confiança e provavelmente você vai conseguir passar para o próximo passo. O que você precisa fazer? Cara, primeiro, essa abordagem só vai ser assertiva, ela só vai funcionar se você fizer um trabalho anterior, que é definir claramente quem é teu cliente ideal. Por que eu preciso disso? Cara, porque sabendo quem é teu cliente, você vai saber quais são as dores, quais são as necessidades, quando que esse cara compra, qual o melhor momento para abordar, quem é a pessoa dentro da companhia que você vai falar. E outra, quando você for falar com ele, você fala com propriedade. Você fala assim, cara, ó, já ajudei quatro empresas igualzinho a sua, eu sei o problema que você está passando. Ou então, cara, você sabe aquele problema que dói de verdade que o cara está ali, no momento que você ligou para ele, ele está naquela planilha tentando ser produtivo, tentando chegar em algum número. Você fala, então, cara, não tem essa planilha aí que você está tentando mexer e não está tendo muito sucesso? Eu ajudei quatro empresas igualzinhas as suas a serem muito mais produtivas. Cara, a recepção é outra, eu juro para você. Você quer me vender alguma coisa? Eu estou aqui desesperado, com um montão de problema. Se eu estiver dentro da tua classificação de cliente ideal, existe uma possibilidade muito grande de você saber o que eu estou passando e já chegar com uma proposta e com uma oferta certa. Sempre vai existir aquele cliente mais chato, aquele cliente que não avança, aquele cliente grosso. Não faz parte, passa para o próximo, não perde a tua energia. Saiba que você está indo atrás de empresas para ajudar essas empresas a serem mais eficientes. Não necessariamente para simplesmente oferecer o seu produto. Você sabe que uma máquina de vendas de verdade trabalha para ajudar as pessoas a serem mais produtivas. O conteúdo foi útil? Está difícil prospectar? Cara, comenta aqui, me manda mensagem, me adiciona no LinkedIn. Vamos falar sobre quais são os desafios de quem está prospectando. O meu objetivo é te ajudar a ser mais eficiente possível. Gostou? Manda para aquele teu amigo SDR que está tentando prospectar e não está tendo muito sucesso. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Cara, comenta aqui, bora debater. Vamos achar um caminho para ser mais eficiente. Vem comigo.